A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Alagoas, a Abrazel, divulgou pesquisa apontando que 27% dos estabelecimentos desse segmento situados no estado ainda trabalham com prejuízos ocasionados pela pandemia. Ao todo, 124 associados responderam à pesquisa que foi realizada entre os dias 20 e 28 de julho. Segundo o presidente da instituição, Marvos Batalha, a discreta ascensão no cenário atual ainda não é suficiente para o restabelecimento do setor de bares e restaurantes no estado. A pesquisa mostra ainda que, apesar disso, 37% das empresas pretendem contratar novos funcionários até o final de 2022. Outros 56% esperam manter o quadro de empregados atual e somente 7% têm a intenção de demitir funcionários no período. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Alagoas